eu comecei a cantar bem graças ao desimpedidos cara, tudo que eu tenho hoje é graças ao desimpedidos eu não entendo não, tipo, como é que você tá agachado no dia? como é que você vai estar agachado? em the jungle, the mind, the jungle eu tô falando com um carinha amigo meu que... ele entrou vamos voltar num mapa top enviado porque eu quero ganhar de você óbvio que eu tô gravando, você acha que eu vou chegar pra você e falar ou, eu tô gravando não, aqui é surpresa, mano aqui você podia falar seu número de... deixa o seu like pro vídeo, compartilha pra ajudar eu põe pra gente aqui pra... 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 pra jogar pig e vamos jogar... porque aí depois de pig a gente não pula pra mentir no... galeria do... nossa, eu dei de cara com pig eu dei de cara com aleijado eu dei de cara com aleijado as vezes... eita porra, onde é que eu tô as vezes você tem que... a gente tá no infection, família meu deus, papai não é infection, não é, pai quem que é a pig, família? ouuuu, princesa valsona quem que é pig? quem que é pig? o carinha aleatório é o aleijado ah é o fox ah é o fox desculpa o fox não é aleijado mas eles tem três pernas e um cavalo tem quatro cala a boca, mano, na moral, cala a boca só cala a boca eita porra o bicho tá vindo aqui, Alex tô com medo acho que eu já fiz a maioria das testes acho que eu já fiz a maioria das testes o cara que tava comigo morreu tudo o cara que tava comigo morreu tudo tô perguntando para não, é só eu tô batendo eita 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 o cara que ninguém vou usar a chave vermelha eu tô com ela aqui eita a chave vermelha? tá a gente tá aqui eu tô a maneira pra você comigo eu vou salvar você ai meu editor fez tantas piadas Lucas me espera a chave vermelha lá. Vista aqui atrás de mim. Não tá não. O que vocês acham? Distrai, distrai, distrai. Não, é sério, eu preciso fazer uma... Eu preciso saber uma pergunta muito séria. Eu preciso fazer uma... Eu preciso fazer uma pergunta muito séria. O que vocês acham do tráfico de anões? Acho uma coisa bem necessária pro universo, tá ligado? Vem cá, vem cá. Não, pegue, 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 pegue. Puta que paninho. Ó, vem cá, pega a extensão vermelha lá que é nessa mesa. Vou pegar o... O Lucas já pegou, eu vou pegar a verde, eu vou pegar a verde. Tá que fudeu. Tá que fudeu. Gás, tô ferrado. Gás, morri, gás, morri. Gás, tô lascado, gás. Foi muito bom conhecer vocês, mas eu morri. Você é bom, né, meu? Que bom. Morreu? Tá que pariu o bicho aqui, velho. Porque você é muito bom. Eu não morri não, hein, Nergumene. Você é analfabeta? É que eu coloco lá o bagulho lá. Eu não tô com desgraça do bagulho. Tá loucão? Fumou maconha? Acho que eu tenho couve. Eu tenho couve, não. Eu tenho couve. Ué, droga. Ele tá lá. Ué, eu não tô. Meu porra. Tá, Xavi. Eu ia matar mais um carinha ali embaixo. Guys, me agradeceu depois. Abri a porta. Falei, meu. Eu sou muito legal. Cala a boca, mano. Cala a boca. Cala a boca, meu. A única coisa que você fez foi colocar a chave. Eu poderia pegar a chave e não fazer nada. Lembre-se disso. Você ia morrer. Não ia, não. Eu ia ficar dando olé na piva. Nossa, que história triste. Ela não tinha visto? Deixa eu ver se já... Deixa eu ver se já lhe pegaram pagamentos. Vocês podem, por favor, votar no mapa 4? Eu necessito de felicidade. Eu tô votando no mapa 4. Não tô, não. Eu que tô votando. Eu vou no shopping. Bom saber, né, amigo? Bom saber. Eu voto não tava contando, mano. Eu juro pra vocês, eu fui no shopping. Eu pedi você na flora, mas... Ah, nunca mais você... Não sou mais amigo de vocês, tá? Não falem mais comigo. Eu não sou mais amigo de você. Lucas. O que? Lucas. Você tá... Você tá tristinho, Lucas? Tá tristinho? Tá... 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 Tô... Tô na bad. Tô na bad. Tô triste. Tá na bad. Tá na... Tá na cama, coitado. Literalmente, eu tô na cama. Eu tô literalmente na cama. Eu também. Mas eu tô na bad, cara. Bad... Bad com A, cara. Eu tô na bad. O bagulho bugou tanto. O bagulho bugou tanto pra mim que eu consegui pular. Eu tenho a besta. Eu tenho incrível... Me abre a porta que eu buguei. Eu buguei, Lucas. Abra a porta pra mim. Eu buguei, só que eu sou. Só que eu sou. Aí, obrigado. Cara, se eu falar que eu buguei também, eu não tô conseguindo ficar em primeira pessoa, cê vai confiar em mim? A ver. Não. Porque cê tá atrás de nós agora. Mas eu não tô conseguindo ficar em primeira pessoa. Eu odeio tanto vocês. Lucas, Lucas. Meu Deus, o pessoal do lado. Morreu? Você morreu? Que pena. Estou tão feliz. Estou tão triste que você morreu. Lucas. Oi, eu morri. Oi. Lucas, de fato, eu tô vivo. Eu não tô falando com você. É, eu morri. Tô falando com a Letícia. Não, não, não. Eu vou matar também. Eu vou matar também. Eu vou matar também. Mano, que pio arrombado, velho. O cara tava campeando. Que desgraçado. Achei o martelo. Alô, Pig. Tem um cara querendo cometer suicídio. Cê pode pegar ele, tá? É, morreu. É, morreu. Não fui eu não, ô, trouxa? Vai, otário. Vai, burro. Mano, essa skin aí é mó fé, mano. É mó sem graça. Ela custa mó caro. Custa mó caro pra ser mó sem graça. Essa aí de Natal, ué? Cara, eu tô... Eu tô tão bugada que eu consigo ver a partir de fora do mapa. Cara, ali. Sim, o caninho lançou ralcinho. Eu vou comprar uma trépe. Foda. Aaaaaaah! Tá que pariu. In the jungle, the my the jungle. Na 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 na. Vai, trouxa. Puta, cê. Eu vou falar pra vocês que só falta quatro trépes. Você vai fazer quatro trépes do jogo. Foda, isso não importa. Pô, mas esse rato é chato pra caralho. Aqui assumiu. Agora é só assumiu. Ai, que pariu. Meu papai. Meu pinho. Mina. Eu vou te dar caminhãozinho. Eu não consigo aproximar a câmera. Cara, eu te amo. Cara, eu nunca amei tanto uma pessoa quando eu amo droga. E como é que faz pra deixar de dar zoom na câmera? Tipo, eu dei zoom, não dei? Eu aproximei. Deu. E como é que faz pra parar de aproximar? Tipo, desaproximar. Aperta o ó. Cara, eu te amo, sabia? Gente, foi... Vai, vai, vai. Corre pro início, porque ela dá, acho que tá bonitinha. A coelhinha aqui. Que tá de farinha e coisa que eu pedi que eu não tinha 20 segundos. Eu tô numa situação meio difícil, meio precária. Se é que eu não entendi. Não sei se eu vou conseguir sobreviver. Vem no Magalú. Vem no Magalú. Vem no Magalú. Eu já vou tá pro esgoto também. Vem no Magalú. 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 Nossa, ele tá ponteirando ali, ó. Com as cuidado, ele tá brega. Vai, papai! Vem no Magalú. Por que eu sou gay, tá bom? Me respeita. Se você achar que eu estou errado, você... Você está errado. Na moral, manda no chat pra esse cara parar de se babar e deixar eu viver. Por favor. Quem fizer isso vai ter uma interna gratidão. É, nessa hora que você sabe... Nessa hora que você sabe que eu sou você. Puta, meu pariu. Eu prendi na porta. Puta, eu dei uma cagada. Porra, tem um viado da tua puta, mano. Tem um viado vindo atrás de mim. Você acha que eu tenho tempo de pensar na porra de uma coelha? O coelho. Coelho, coelho. Coelho, coelho, coelho. Coelho, coelho. Tem tantas coisas nessa coisa, desse coelho, desse mapa, dessa bosta. Pega o coelho do negócio lá, né? Pega o coelho do negócio lá, naquele bagulho lá. O coelho do negócio lá, coelho. O coelho do negócio lá. O coelho, coelho. O coelho do negócio lá. O coelho do negócio lá. Cara, eu juro. Mano, eu juro, eu dei dor de cabeça, véi, desse susto que eu tomei. carai meu deus a pig saiu por isso que eu morri a pig saiu por isso que eu morri a pig saiu por um bote eu sou bonita eu sou bonita vem pro Magalu vem pro Magalu diz o cara que não quer mandar foto pra namorar eu mando se ela quiser eu mando eu lembro de quando você namorava com a Isis e ela pedia e você não foda vergonha que vergonha não cara eu não mandava porque eu não sou trouxa de mandar foto da minha do meu lugar pra pessoas que futuramente provavelmente irão vazar a minha foto futuramente no dia de quando edição nunca o 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